Música Coquetelinhas de perros em bembojas em bembojas Vea isso, vea isso Puras coquetelinhas, puras coquetelinhas Esas coquetelinhas Esas coquetelinhas Estas coquetelinhas, meu Deus Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Que são essas coisas que têm uma caca Sejam untadas em essas coisas Que são umas coquetelinhas Que são umas coquetelinhas Doe o tempo, meu Deus Ai, coco, grosera Gossera, com esse bebê, grosera Ai, não, não, não Que são essas coquetelinhas Unas coquetelinhas cebollas Ai, Deus meu Ai, Deus meu, Deus meu Ai, é que eu sou outra coquetelinha Ai, não, os os teus são muito especiais Ojos especiais Carlita sonriente Mirada agradável Ui, te amo, cor Te amo Ojos especiais Carlita sonriente Mirada agradável Que são as coquetelinhas Que são as coquetelinhas Deja essa coquetelinha, mija Deja essa coquetelinha, irmã 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que lhe caiu um pouquinho de grão! Oh, não! E olha o revo... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia, irmão, parceiros! Paso por aqui para contarles algo Para esta Navidad me fizeram uma invitação muito especial Que também foi um reto bastante interessante para mim Realmente um reto muito difícil Mas me diverti muito Me invitaram a cantar Silent Night Que é uma canção de Navidad Que seguramente a conhecem mais como Noche de Paz Noche de Paz, Noche de Amor E... Mas eu tinha que cantar a mitad em inglês e a mitad em espanhol Vocês não sabem o que eu sofri com isso Ou seja, eu sofri no bom sentido da palavra Porque queria fazer o bem Queria que saiba bonito E, bom Vou deixar aqui o link para que vayan e o desfrutem Para que tenham canções lindas para cantar Outros artistas também estão por aí cantando outras canções E, bom Aí eu deixo o link para que vayan e... E o escuchen O escuchen mais pronunciado Tudo de tua cama que estava caliente se está congelando Miro o telefone e todas as fotos me estão torturando Dime já por quê Se tu faz isso aí, vou enloquecer Música Coño, daqui adentro se pode fazer oración e toda a baila Se ve o céu Música 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 Então, vamos lá. Camilo, em vivo. Cada tiendita a que vamos, cada vez que vamos a echar gasolina, cada vez que estamos descansando en la tarde, cada vez que prendes la radio, la bachata te acompaña. Y amo la bachata. Bebé, Camilo, el alfa. Ok, diga, diga, adónde que están los PlayStation 5, adónde? A gorma. A gorma, a gorma. Le da un aplauso, un aplauso. Se tolete. Trombólico. ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el monstruo? Ven acá, le da un buen. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau